Muito boa noite, senhoras e senhores. Boa noite a todas. Lisventura na comunicação. Isso é Boiler Room com a Heineken em São Paulo. Certo? Fazer essa troca aqui de DJs. Pode? Barulho, barulho, barulho! Muito, muito, muito boa noite, senhoras e senhores. A todas, a todos e todes. Isso é Boiler Room São Paulo com a Heineken. Meu nome é Lisventura. Agora é a vez de RHR. Pra quem não sabe... Ok. RHR, cria de diadema. Todo mundo fala que tem que ficar de olho nele, mas a real é que já tá todo mundo de olho nele. A galera espera a balada acabar. Se eu sou inimiga do fim hoje, é por causa dele, ó. RHR, solta pra gente. Família de capoeirista, caralho. Isso é cria do Brasil. Muita energia pro último DJ da noite. Vem, 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 vem. Vai, caralho, vai, caralho. Grita. É sujeira, porra. É distorção, caralho. Vai, vai, oh, ei. Vai, 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 vai Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Reikistan 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 Rekistan 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 Tchau, tchau, tchau. Copo na mão e o sarroela Tô louco, tô na brisa do Mega Copo na mão e o sarroela Ui, vai, vai, vai Copo na mão e o sarroela Tô louco, tô na brisa do Mega Copo na mão e o sarroela Tô louco, tô na brisa do Mega Fica calma, tá em Belinha Eu não vou botar tanto não Fica calma, tá em Belinha Eu não vou botar tudo pra Copo na mão e o Sarranoela Tô louco, tô na brisa do Mega Copo na mão e o Sarranoela Copo na mão e o Sarranoela Tô louco, tô na brisa do Mega Fica calma de Abelinha Eu lá vou botar do cares Tchau, manique, décia da Calma Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Binei das, Binei das 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 Binei das